Hoje é domingo, dia 12 de junho de 2022. Sabe por que muita gente, apesar de ter boas intenções e até buscar a Deus pedindo uma vida melhor, não consegue receber as dádivas dos céus e não vê a sua vida prosperar? Eu vou te mostrar o porquê no vídeo de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua preciosa companhia. Hoje eu quero apresentar uma mensagem de Deus para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ver os seus caminhos se abrindo, para que você possa conquistar, para que você possa prosperar, para que você possa sair dessa condição de tristeza e encontrar a alegria verdadeira no seu coração. Para você que precisa sair de um atoleiro de dívidas para uma vida de finanças equilibradas. No vídeo de hoje eu quero passar alguns princípios importantes para que a sua vida venha a ser melhor na totalidade, na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, mas principalmente na vida espiritual que vai refletir diretamente em todas as áreas da sua vida. E para isso eu quero já fazer uma oração colocando você diante de Deus, colocando você na presença do nosso Pai Celeste. E eu quero pedir que você, nesse momento, dê um passo de fé. De que forma? Colocando o seu nome aqui nos comentários. E se você quiser, pode pôr a causa pela qual você quer a oração. Escreva aqui. É no casamento, nas finanças, na saúde, nas decisões. Coloca aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e pela sua família. Mas, a princípio, eu vou orar por você. E, ao final, eu quero orar também pela sua família. Escreveu o seu nome aqui nos comentários? Aproveita, já deixa o seu gostei. E, olha, inscreva-se no canal para que você esteja incluído, incluída na minha lista de oração. Todos os inscritos que estão aqui recebem essa oração diária. Tá bom? Se inscreva. Clica no botão inscrever-se. Clica no sino ao lado dele. E escolha a palavra todas. Assim, você vai receber todas as nossas orações sem nenhum custo. Você não vai pagar nada por isso. Pode ficar tranquilo. É só clicar nesse botão aí. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar com fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, eu te peço, toca agora em cada coração. Abre a mente, o entendimento, a compreensão de cada pessoa que ora comigo. Que ao ouvir essa mensagem de hoje, elas possam guardá-la no coração. Que cada pessoa se abra para a palavra do Senhor. Que cada pessoa se coloque vulnerável, completamente rendida à tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a riqueza que precisamos em nossa vida. Ela nos ajuda a ter saúde, paz, alegria, contentamento, sabedoria, discernimento. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, abra agora o coração de cada um. Que todos nós possamos te ouvir falar e obedecer. E em obedecendo a tua palavra, recebermos as bênçãos da obediência. Senhor, fala com cada pessoa. Se tem alguma pessoa agora com alguma dor, um desconforto, qualquer coisa que esteja atrapalhando a penetração dessa palavra, que cesse agora em nome de Jesus Cristo. Toda dor, todo desconforto que cesse agora. Que haja calmaria, tranquilidade e paz. E que a palavra de Deus possa abrir os olhos de cada um de nós. E assim, tomarmos decisões acertadas em nossas vidas. Assim eu oro, assim eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Se eu fosse você, ouviria essa mensagem até o fim. Porque ao final eu quero fazer uma oração muito forte e poderosa para abençoar sua família. Então fica até o final. E aqui nessa mensagem eu quero passar princípios divinos para que você tenha uma vida melhor. Muito prazer, eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo 10, versículos de 40 a 42. Lá está escrito assim. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Meus amados irmãos e irmãs. Você já se perguntou por que muita gente, apesar de ter boas intenções, e até buscar a Deus pedindo uma vida melhor, não consegue receber as dádivas do céu e não vê a sua vida prosperar? Você já parou pra se perguntar acerca disso? Por que tanta gente, entre aspas, boa, não consegue ver a vida andar pra frente? Parece que a pessoa dá um passo pra frente e dois pra trás. Parece que a pessoa nunca sai daquele lugar de escassez, de miséria, de dificuldade. Você já parou pra se perguntar por que que muitas pessoas vivem uma vida atrofiada, amarrada? Sabe, meus irmãos, é possível que a causa desse tipo de vida seja isso que está sendo exposto através dessas palavras de Jesus. É possível que existam pessoas com boas intenções, mas que não concedem honra àquele que merece honra. E por desonrar àquele que merece honra, estão quebrando princípios e vivendo uma vida medíocre. Voltando ao contexto dessa mensagem, Aqui Jesus está proferindo uma sentença dura aos judeus de sua época. Porque nas entrelinhas da sua afirmação, Jesus está dizendo que todo o esforço e obediência daqueles religiosos estava sendo em vão, inútil. Afinal, a despeito deles terem muita atenção à lei e obedecerem diversos preceitos, eles estavam resistindo ao próprio Deus por causa do seu coração endurecido. E aqui me permita fazer uma ilustração para poder explicar o que eu quero dizer ou o que o texto está nos dizendo. Você já observou que quando um fiscal, seja do PROCON ou da Vigilância Sanitária, de alguma instituição, quando um fiscal vai até um estabelecimento comercial para fazer uma vistoria, você pode observar que por maior que seja aquela empresa, quem sabe uma grande rede de supermercados, ela se curva diante daquele fiscal. Por quê? Porque aquele fiscal não é um simples homem qualquer. Ele é um representante de uma instituição que é muito maior do que ele e maior, inclusive, do que a empresa, do que a rede de supermercados. Quando é um fiscal, por exemplo, do PROCON, que começa a vistoriar e observar se aquele estabelecimento está cumprindo as leis de defesa do consumidor, se ele encontrar alguma coisa errada, ele pode multar aquele estabelecimento, trazer prejuízo para aquele estabelecimento. Ele pode, dependendo da infração, daquilo que está sendo cometido, inclusive fechar um estabelecimento. Porque a instituição lhe oferece essa autoridade. Então, o fiscal pode ser até um pequenino homem franzino, o mais fraco de todos ali. Mas por trás dele tem uma grande autoridade, que é a instituição. É como, por exemplo, uma situação numa rodovia. Vem aquele caminhão, aquela carreta carregada a toda velocidade. Mas no meio da estrada tem um guarda-rodoviário. O guarda-rodoviário simplesmente levanta a mão e aquela carreta tem que parar. Aquele veículo tem que parar. O que é que fez aquele veículo parar? Não foi a força do policial. O que fez aquele veículo parar é porque atrás daquele policial existe uma instituição que tem autoridade para multar, para prender. Enfim, as pessoas se submetem àquela autoridade. Da mesma forma, por trás de Jesus, aquele homem simples da Galileia, filho de José e Maria, um carpinteiro. Mas aquele homem, ele carregava a unção do Espírito Santo. Ele era o Messias de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Por trás de Jesus estava a autoridade do Deus Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas os judeus, os religiosos, os fariseus, não se curvaram a ele, não se submeteram a ele, não o receberam, não honraram a ele. E ali eles estavam cometendo um grave erro, porque não recebendo Jesus, eles não estavam recebendo aquele que o enviou. Porque não foi isso que ele mesmo disse? Falando dos discípulos, quem recebe a vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas os judeus, eles permaneceram resistentes a ele. Mas ele segue em frente, dizendo, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. O que é receber um profeta com honra? o que é atribuir honra a um profeta? Receber um profeta com honra é valorizar o anúncio da palavra. E o que nós estamos vendo ainda nos dias de hoje, são muitas pessoas desonrando o profeta. quando é que você desonra um profeta? Quando você não sabe valorizar a palavra que está sendo proferida. Quando você não valoriza a palavra que está recebendo. quando você despreza a importância da palavra. E aqui tem dois tipos de pessoas que desprezam a importância do espaço da palavra. Aquelas pessoas que quando vai começar o sermão se levantam para ir para o banheiro, para beber água, para fazer qualquer coisa, menos para prestar atenção. Mas há uma desonra e um desprezo ao espaço da palavra também no altar. É quando muitos que estão ali, às vezes, inclusive no ministério de louvor, ao invés de fazer aquilo para o qual o Senhor os chamou, que é para louvar, cantando e adorando, eles começam a fazer aqueles discursos. É discurso em cima de discurso. Eles começam a querer pregar no lugar do profeta. É interessante porque há situações em que é o Espírito Santo que guia. Só que quando é o Espírito Santo que guia, não causa incômodo, não causa tristeza. O pior é que tem muitas pessoas tentando forçar a barra. Falar aquilo que vem da carne, vem do eu. Inclusive, tem pessoas que acabam aproveitando aquele momento ali para se exibir. Para dizer que, além de cantar, também sabem pregar. Mas isso é desprezar o espaço da palavra. Lamentavelmente, em muitas, mas muitas igrejas, quando chega o momento da palavra, as pessoas já estão demasiadamente cansadas, desanimadas. É tanta coisa que tem antes de chegar a palavra, que quando chega a palavra, o que as pessoas têm para oferecer para o espaço da palavra é uma mente cansada, sobrecarregada, e aí a palavra é desprezada. E com isso, o profeta. Quando é que você despreza o profeta? Quando você faz dele o seu empregado. Ah, mas como é que eu faço do profeta o meu empregado? Quando você acha que ele tem obrigação de dizer o que você quer ouvir. Tem muitas pessoas que são assim. Tem pessoas que têm a mania de achar que o profeta tem que dizer o que ele quer ouvir. Ou então, muitas vezes o profeta vem e entrega uma palavra poderosa, maravilhosa, mas quando a pessoa pede uma ajuda, olha, agora eu estou aqui na itinerância, eu preciso de uma ajuda, me ajude. Aí a pessoa já simplesmente vai embora, dá as costas, porque ele quer receber os benefícios da palavra, mas ele não quer honrar aquele que carrega a palavra. Mas existe uma outra coisa que Jesus disse aqui. Aquele que der ainda que um copo de água fria a um desses pequeninos, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Você também pode honrar a Jesus e a Deus, honrando os seus pequeninos, os seus discípulos, aqueles que estão no caminho do Senhor, procurando fazer algo para o Senhor. E sempre que você for entregar algo a alguém, pense no que você vai dar, porque tem um monte de gente que só está disposta a dar o que não presta, a dar o que resta, o que sobra. Nunca é capaz de honrar alguém com alguma coisa boa. Tem muita gente que só dá aquilo que não presta mais para ser usado. Tome cuidado, porque isso também é desprezar aqueles a quem Jesus quer honrar. Hoje, eu quero convidar você, meu irmão, a aprender um caminho seguro para agradar ao Pai. Como é que você faz isso? Recebendo o Filho e seus enviados. Recebendo a Jesus e aqueles que falam em seu nome. Recompense aqueles que realmente estão imbuídos, estão esforçados na pregação da palavra. E todos nós podemos fazer algo, ainda que seja mínimo, mas podemos fazer algo por alguém. Porque foi o próprio Jesus que disse, melhor é dar do que receber. Jesus nos ensina nessa palavra a sermos práticos e operantes no exercício da fé cristã. E é isso que eu quero convidar você a fazer, meu irmão, minha irmã, a ser operante na prática da sua fé. Você que diz que tem fé em Deus, demonstre isso com obras de misericórdia, de bondade e generosidade. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo, Poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar as pessoas que me ouvem e as suas famílias. Que o Senhor, nesse momento, olhe para cada nome que está nos comentários e para a família que está por detrás dessas pessoas. Pais, mães, avós, tios, que o Senhor esteja alcançando cada membro, cada integrante dessa família e abençoando-os com saúde, com paz, harmonia no lar, alegria no coração e, acima de tudo, a salvação. Salva cada família que aqui está, Senhor, que cada um possa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Que cada pessoa possa ter a sua experiência de nascer de novo da água e do Espírito e ser um discípulo de Jesus Cristo. que o Senhor estenda a tua poderosa mão, abençoando os caminhos e as decisões de cada um desses que oram comigo. que eles possam ter decisões assertivas, de forma que a sua vida ande para frente, de forma que eles possam prosperar, de forma que eles possam ter harmonia, paz, alegria no coração, de forma que eles possam ter sucesso no lar, na vida profissional, mas principalmente na vida espiritual. Que o Senhor derrame toda sorte de bênçãos, fartura na mesa, prosperidade, abundância de recursos, especialmente para esses que sabem honrar os teus profetas, especialmente para esses que se doam, que são generosos, especialmente para esses que estão dispostos a se oferecerem, a ofertarem, abençoarem o teu reino. Que o Senhor prospere o caminho dessas pessoas, dando a elas abundância de recursos, que nunca lhes falte absolutamente nada, pelo contrário, que eles tenham sempre sobrando para emprestar, para ofertar e compartilhar. Eu peço, meu Deus, abra portas diante deles, gera empregos, clientes, oportunidades, causas na justiça, abençoa financeiramente essas pessoas, para que elas possam testemunhar e glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Se você quer abençoar esse ministério, clica nesse botão aí, valeu! Você tem a oportunidade de nos abençoar com a sua ajuda. Você pode também abençoar esse ministério compartilhando essa mensagem, deixando o seu gostei e orando por mim, orando pela minha família. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.